Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. No vídeo anterior a esse, vocês viram onde eu estava cavando uma vala para a água da pia, que aqui a água do esgoto vai para a fossa, vaso e pia e banheiro vem para o terreno. Isso aqui gente, no verão ajuda muito para aguar coqueiro, banana e vocês viram que eu estava fazendo aqui uma vala. Aí veja bem, aqui nós temos o pé de coqueiro e o pé de banana, aqui tem o pé de laranja, então eu fiz aqui uma vala ontem, olha que a água já chegou ali, por enquanto a água de ontem chegou só até o coqueiro, mas depois ela vai molhar e vai espalhar essas bananas, quando tiver água suficiente vai ficar muito legal. Essas folhas é para a gente jogar nas plantas, aqui tem um pezinho de amora, aqui tem algumas mangas que caem da manga do vizinho ali, tem algumas mangas madurinhas ali, depois eu vou até pedir para eles algumas, porque ele nem usa tudo, cai, os passarinhos comem. E aqui minha gente, para cá, fica aqui essa vala, então a água vai vir para cá, isso aqui é a água da pia, aqui a água cai ali, a água da pia vem aqui, e aqui a água do banheiro, de banho né, só do banho, a água do esgoto vai vir para a fossa. Então aqui, essa etapa aqui já está finalizada. Então aqui agora vamos lá para a parte final, onde nós vamos limpar aqueles açaizais, o meu irmão já roçou aqui, já limpou tudo aqui, olha só gente, quem viu isso aqui há uns meses atrás, estava chovendo muito, então estava bem cheio de mato, água né, então isso aqui nós temos que aterrar no mínimo uns 50 centímetros. Aqui temos umas bananas, e aí eu vou aterrar, dessa vez eu vou aterrar mais um pouco esse canto aqui ó, porque o intuito é aterrar até aquela altura daqueles blocos de cimento, ou então uns 50 centímetros já serve, para poder plantar algumas plantinhas aqui. Aqui está aqui os cavaletes que eu usei, vou retirar daqui, e aqui está aqui, agora nós vamos ali para o outro lado, fiz aqui um portão, e aqui para baixo, olha como é que está legal, passou a chuva, então se aterrar mais um pouco fica melhor ainda. Aí veja bem meus amigos, funciona assim, quando eu comecei aqui esse muro, o rio passava aqui ó, ele vinha ali por aquelas madeiras, aqui passava aqui, esse pé de banana não tinha, aí ele vinha por aqui assim ó, e ele descia aqui ó, ele descia, ele vinha aqui nesse pé de cavaleja, e ele descia aqui ó, então eu peguei e falei com o vizinho ali ó, vizinho daquele outro terreno lá, porque o terreno fazia um monte de curva, passava entre um açaí e outro, então não tinha necessidade, porque o rio, ele vem lá perto daquele pé de manga lá, então ele fazia, por que que fez essas curvas? Porque juntou alguma sujeira, alguma folha e a água foi desviando, aí o que que eu fiz? Falei com o vizinho, tem nos vídeos aí para trás, ó, aí eu peguei e trouxe esse rio reto, para cá, retinho, o vizinho pediu para mim tirar essas canas, porque essas canas vai sujando o rio, então eu vou tirar essas canas aqui, porém isso aqui gente, isso aqui é o riozinho estreitinho, então eu vou cavar aquela terra que está lá, para largar o rio mais, porque todo ano quando vem as terras, começa a cavar, eu já tinha cavado lá, então falei com o vizinho, e ele vai, para me limpar aqui ó, porque eu plantei uns pés de açaí ali, que é para esse muro aqui ficar protegido aí ó, aonde tem açaí, a água não cava ali ó, você viu? Então aqui, esse açaí aqui eu plantei, está com uns 4, 5 anos, eu plantei aqui, então eu vou limpar bonitinho aqui, esse giro novamente, toda a terra que eu tirei dava ali, eu vou pôr aqui para esse canto aqui ó, que aqui eu vou fazer um plantio, para minha mãe aqui ó, isso aqui gente, meus irmãos trabalham, eles não tem tempo de fazer essa limpeza, minha mãe é que fazia, agora ela paga alguém para fazer, mas está muito difícil a mão de obra, aí fica assim ó, então eu chegando aqui ó, eu já vou limpar isso aqui tudinho, bonitinho, e vou cuidar disso aqui ó, aí para cá, aqui eu coloquei uma bigotinha aqui, então aqui, essas palhas aqui ó, a gente não pode deixar aqui, senão vai para dentro do rio, então a gente tem que tirar tudinho dos açaí, tem que manter sempre limpo, então eu vou, limpar bonitinho isso aqui ó, e vai cair ó, então a gente tem que limpar, e aí 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 o que é que eu faço gente, eu faço assim, eu trabalho até umas nove horas, lá na casa do meu irmão, fazendo um vídeo para o canal Zé Maria Lima, lá o sol esquenta das, das dez, até as três da tarde, eu trabalho aqui na sombra, das quatro da tarde, até as seis, eu trabalho lá, sol frio, que aqui no Pará, gente, eu estou aqui no estado do Pará, em Marabá, aqui é muito quente, então, a gente não aguenta no sol muito quente não, olha, olha, para mim, que sou do norte, nasci, me enfiei na roça, no mato, é muito gostoso você trabalhar com a natureza, eu nasci em Santarém, me criei no Ceará, e sempre trabalhei com roça, então, para mim, trabalhar assim nesse ambiente, quando você corta assim pequenininho, fica melhor você conduzir, e assim, até a próxima, o Música, a Música, a Música, e aí, Vamos lá. Aqui tem um canavial que mede mais ou menos uns 30 metros quadrados e a dona plantou só duas cofas de cana, a terra é muito boa e ela falou que tem que retirar toda, ela já ofereceu para o pessoal que faz caldo de cana, mas ninguém quis vir tirar, cana é muito boa, macia, aí aqui um metro do rio aqui, ela pediu para me cortar porque senão vai tomar o terreno todinho e ela não tem o que fazer. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vocês veem que eu cortei tudinho pequenininho na metade, então fica fácil de carregar. Então ficamos por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, meu gente.